Até que enfim, meus amigos, até que enfim, a justiça foi feita depois das merdas que o Neto falou, depois das besteiras que o Neto fez contra o povo que está doando lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, onde o mesmo boicotou doações para o povo do Rio Grande do Sul, atacou, ameaçou o Guarani, atacou o ex-presidente Bolsonaro. Depois de tudo isso, até que enfim, a Band proibiu o Neto e o ex-jogador e apresentador, furioso, deixou escapar isso ao vivo. Vou trazer para vocês no vídeo de agora o que aconteceu. O Neto está proibido, ele foi punido pela Band, até que enfim, a Band fez alguma coisa. Até porque, com certeza, não aguentaram a pressão. Não aguentaram a pressão. Mas antes, pessoal, antes de tudo, antes de eu prosseguir com este vídeo, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, o tal do craque Neto, ex-jogador, apresentador lá do programa Os Donos da Bola da Band, o mesmo que gosta de atacar os outros, simplesmente tentou boicotar uma ação beneficente, uma ação em prol ao povo do Rio Grande do Sul, falando essas situações aqui. Vamos acompanhar. Deixa eu falar, o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu estou vendo, o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem. Pode esquecer, hein? Ó, esquece o ídolo aqui. Pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. O Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Depois disso, depois dele ameaçar o Guarani, dizer que não, olha, Guarani, vocês não podem fazer isso, porque senão o ídolo aqui de vocês já era, hein? Acabou. Ameaçando o Guarani, depois desses ameaços do Neto, a gente pensava que ele vinha pedir desculpa, mas não, não veio pedir desculpa, inclusive veio querer debochar da nossa cara, da cara do povo que está ajudando a população do Rio Grande do Sul, debochando desta maneira aqui, vamos acompanhar. Olha aí, a gente tem que ir ao máximo possível, gente, de poder colaborar muito, né? Independentemente de onde você é, de quem você é, daquilo que você pensa politicamente, daquilo que você pensa politicamente, daquilo que você pensa politicamente. Rio na cara de pau, debochando da situação, né? Debochando da situação, tipo assim, falem mal ou falem bem, falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Essa é a situação do Neto. A Band não tinha tomado nenhuma atitude sobre esse camarada. Nenhuma atitude. Nenhuma atitude, inclusive o próprio Guarani, O próprio Guarani veio em suas redes sociais e deu uma tapa na cara desse Neto. O Guarani deu uma tapa na cara desse Neto. Já que a Band não fez isso, né? Já que a Band não fez isso, o Guarani fez. Falando o seguinte, em uma nota, que pra mim foi sensacional a nota que o Guarani emitiu, dando uma tapa na cara desse cidadão, desse senhor chamado Neto, dizendo o seguinte, O Guarani Futebol Clube esclarece que atendeu com protidão a situação do governo estadual para a realização de campanha de arrecadação de mantimentos em favor das vítimas do Rio Grande do Sul. Esta causa está acima de todo e de qualquer interesse político partidário, devendo ser encampada por todos nós brasileiros que temos a obrigação de auxiliar nossos irmãos necessitados. O Guarani não possui espectro político. É um clube de futebol feito por pessoas com a mais diferentes ideias e conceitos. Comungamos, contudo, da filosofia de que os direitos humanos devem ser respeitados acima de tudo e cumpriremos nosso papel social prestando apoio a todo aquele que demonstrar o desejo de ajudar o próximo em momentos difíceis. E finalizou dizendo o seguinte, Deste modo, o Guarani coloca as suas dependências à disposição das autoridades federais, estaduais e municipais para a realização de eventos que possam contribuir para a solução de problemas coletivos, como é a da tragédia gaúcha. Todo e qualquer pedido neste sentido será acolhido, independente de colocação, coloração política de seus organizadores. A vida sempre será mais valiosa do que qualquer posição partidária. Uma tapa na cara desse senhor que se auto-intitula Crack Neto. E o evento foi sensacional. Inclusive, o evento foi tão bom que a população que estava ali doando levou suas doações ali no espaço do Guarani, o evento do Bolsonaro, que o Bolsonaro estava ali e levaram suas doações. Simplesmente a população que lá estava gritaram o seguinte, mandaram um recadinho gostosinho para esse tal de Neto. Vamos acompanhar. Fala pessoal, estou aqui, recebi de forma carinhosa a camisa do Guarani e eu que quero agradecer ao Guarani por ceder o espaço. Nós temos milhares de pessoas que estão trazendo a população, estão vindo ver também o nosso presidente Bolsonaro, Guarani, os daúchos. Agradece, vocês dão nosso coração. Maravilha. 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 Este evento não tem caráter político, este evento é em prol, é um evento de muito político. Como eu divulguei, de 10 da manhã às 19 horas. É tão bravo, é tão bravo, é tão bravo. Um abraço aí Um abraço aí Um abraço, um abraço, um abraço Chupa Neto Porque o evento foi um sucesso O evento foi sensacional O evento foi incrível Incrível Você que quis prejudicar Você que quis Falar um monte de coisa Atacando o Guarani, ameaçando O Guarani Boicotando Essa ação, boicotando esse Chevento Mas não deu certo O evento foi Não deu certo pro Neto O evento foi incrível Deu tudo certo ali Pra esta situação onde O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também o Guarani Organizaram e Arrecadaram Toneladas e toneladas De mantimentos Que vai ajudar muito O povo do Rio Grande do Sul Aí Passou os dias, meus amigos Quando foi agora Nesta quinta-feira Nesta quinta-feira O Neto deixou Escapar Sem querer Ele deixou escapar Que a Band Proibiu ele de falar Sobre qualquer outro assunto No programa que não seja futebol E não tá errada Até porque o programa que ele faz É sobre futebol Os donos da bola Tem que falar sobre futebol Tudo que envolve o futebol Ele tem que falar lá Não se meter em outros assuntos Que não é da orçada dele E a Band Proibiu O Neto Proibiu O Neto E ele deixou escapar Vamos acompanhar Aliás Ficou maluco Aliás O goleiro reserva Do Tadjeris E um outro reserva Eles foram detidos ontem Por conta da Pelo César Saad Por desacato aos policiais Pagaram uma multa De 10 mil reais Cada um Que Esses valores Serão doados aí As enchentes Lá do Rio Grande do Sul Eu não quero nem falar Sobre isso Que eu tô mudando Um pouquinho O meu estilo Tô mudando Um pouquinho O meu estilo Né Em relação a isso Mas é o seguinte Os caras falam Que a gente é macaco Os caras imitam Um bombo Toda hora Aí eles estão escrevendo No jornal deles Que não vai colocar O jornal deles É que o Não sei o que Escândalo Então vamos lá Então vamos lá Vamos falar de futebol E aí meu querido Paulo do Vale Aí ele ainda vem Com um papinho Não é porque Eu tô mudando Isso em mim Eu tô mudando Isso em mim Então vamos falar Só de futebol Agora Vamos falar Só de futebol Olha só A mansidão Do Neto Olha só A mansidão Depois de ter sido cancelado Né Não Eu tô mudando Isso tá partindo De mim Vou mudar Né E a gente vai falar Só de futebol Continua aí meu amigo É sensacional Cara Uma hora a conta chega E chegou pro Neto E olha que foi barato Isso aí hein Foi barato Porque se a Band Fosse realmente Uma emissora séria Teria pelo menos Pedido Obrigado Este senhor Vim Na televisão Ao vivo Pedir desculpas Desculpa Ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro E desculpa Ao clube Guarani Por tudo isso Que ele falou Tentando boicotar Uma ação Tão bonita Que as duas partes Estavam fazendo Na verdade Quem tomou a iniciativa Foi o ex-presidente E o Guarani Abraçou A causa Mas o mais importante É que foi um sucesso O evento foi incrível Todo mundo foi lá Fez as suas doações Foi arrecadado Como eu falei pra vocês Toneladas e toneladas De mantimentos Tudo isso Em prol do povo Do Rio Grande do Sul Se você ainda não ajudou Ajude Faça sua doação Se você já ajudou Com certeza Vai ajudar mais E quem está ajudando Vai continuar ajudando Aí E é isso que importa É isso Que importa Agora vamos ver Realmente Se esse camarada Vai Fechar a boca de vez E vai falar Só de futebol No programa dele Porque a Band Já proibiu Ele deixou escapar aí Ele falou Não É partido de mim Eu tenho que mudar Negativo Foi a Band Que obrigou Porque ele sempre gostou De lacrar Sempre gostou De lacrar Mas dessa vez Se ferrou Comenta aí embaixo Deixa a opinião de vocês Porque foi mais este vídeo Aqui do canal Ao meio da Fla Espero que vocês tenham gostado Então é isso Até a próxima Saudações Tchau